Não é todo mundo que atinge a marca dos 50 anos para ver sua vida inteira passar em segundos. O lugar onde nasceu. O lugar onde cresceu. O lugar onde simplesmente viveu. Não há regras. Esta é outra coisa que você aprende aos 50 anos. Você vai perceber que nunca é tarde para ser quem você quiser. Inclusive você mesmo. E isso é uma coisa para se orgulhar. Sabe por quê? Porque é a sua vida. Uma vida que você mesmo construiu. Tijolinho por tijolinho. Até alcançar a marca dos 50 anos. Mota Machado. Igual a você. Diferente. Tijolinho por 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 tijol